Oba, eu não tomei esse refei Dourinha, não tome isso, isso tá vencido O quê? Credo, melhor guardar isso ao seu lado Eu vou acordar, Manu 3, 2, 1 Tu quer me acordar? Xiii Agora você vai ver Meninas, bora jogar a boss Não Por que você não quer jogar, Laurinha? Não interessa Laurinha, deixe de ser desobediente Não E não E não Você está de castigo um mês sem jogar no tablet Tchau, tchau Tchau, tchau